Fala pessoal, Deitambasco falando, bem-vindos ao DailyCast e hoje nosso assunto é sobre o deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, eu não sei se você está passando por um deserto, mas você poderia interpretar deserto como uma grande luta ou como a escassez ou a própria crise que tem invadido aí. Agora está melhorando, é claro, mas qual é a sua grande luta? Às vezes a gente fala aqui de crise, de grana, mas a luta da gente é interior, as nossas próprias crenças. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa super desmotivada e eu estava tentando ali animá-la, mostrando para ela que existe um lado bom de tudo e essa pessoa só me respondia com coisas mais negativas e negativas e eu precisaria de muito tempo, talvez mais dedicação, mas eu precisava também da disposição desta outra pessoa em querer melhorar. Então tem isso, né? Às vezes o seu deserto pode ser a sua própria insatisfação que te leva a escolhas ruins, por exemplo, escolher não lutar mais. Mas o que você faz para vencer o deserto? Você tem que ficar mais forte que o deserto, mas como é que você vai vencer uma imensidão de nada? Escassez de comida, muitas vezes o sol quente ou a noite fria, como é que você vence o deserto? Ficando mais forte que ele. E eu quero te dizer que o que nos deixa fortes para poder vencer o deserto não está no que nos dá prazer. Muitas vezes a gente acha que está com muita luta e tal e a gente quer fugir da situação. Acaba trocando de projeto, trocando de amigos, trocando de banda, trocando de igreja, porque a gente não quer ter problemas e a gente simplesmente vai abafando, tampando o sol com a peneira ou jogando aquela poeirinha para baixo do tapete, sabe? Sendo que o problema muitas vezes está em nós, porque nós mesmos estamos fracos. Se você está fraco, em qualquer lugar que você for, você vai ter problemas, porque em todo tipo de lugar existe gente com... Pessoas são diferentes, as pessoas têm objeções, as pessoas têm dúvidas sobre você, vão questionar aquilo que você faz e aí você vai desistir de novo e vai mudar de novo e toda vez vai ficar nisso, nesse círculo vicioso. Então, entenda que o deserto é o lugar que nos fortalece. Basta você olhar para o povo de Israel. O povo de Israel passou 40 anos no deserto e entrou no deserto com uma mente de escravo. Imagina 400 anos de escravidão e de repente você vai para o deserto. Qual é a primeira vontade que você tem? É voltar para a escravidão. A escravidão era melhor, só que não é melhor. Ser livre é melhor, porque se você for forte, se fortalecer, você vai dar um significado diferente, inclusive, para o deserto. Eu fui para Israel algumas vezes e eu vi aqueles beduínos, são pessoas que andam em cima dos camelos, aquelas pessoas vivem muito bem, eu tenho certeza que não trocariam suas vidas por uma vida normal, do ponto de vista da gente, porque do ponto de vista deles, a vida normal é o deserto. Então, se você se fortalecer, o deserto deixa de ser um problema para você. E lembre-se que onde há crise, há oportunidade. Falei isso ontem, antes de ontem, no workshop de guitarra que eu ministrei com o pessoal, os guitarristas e tudo mais. Onde existe crise, existe oportunidade. E para alguém que se fortalece, se torna mais forte que os outros, inclusive, não existe nem a preocupação com a concorrência, não é verdade? Então, ginástica. Ginástica é uma coisa que faz você ficar forte, mas você fica com dor. Então, existe dor no crescimento. Crescer dói e quando você tem medo da dor, você não cresce, você atrofia. Artes marciais, eu sou hoje faixa roxa de jiu-jitsu e cheguei a fazer um pouco de Krav Maga também, fui graduado e tal. É muita dor, gente. Tem uma sofrência louca ali na guerra. Você acha que os soldados são preparados para a guerra? Como? É lutando e batalhando com muita dor, com muito sofrimento, acordando cedo, dormindo tarde. Isso vai deixando você mais forte. O deserto se torna pequeno para você. O treinamento de um bom soldado requer muita dor. Só que no final é gratificante. Quando esse cara recebe a medalha de honra dele, ele tem esse sentimento nele que valeu a pena, ok? O povo de Israel foi fortalecido, como eu falei, no deserto. Então, não tenha medo. Se você acha que está muito forte para você, quer uma luta, Deus não vai deixar nenhuma aprovação maior do que aquela que você possa suportar. Então, fique tranquilo. Enfrente com garra, porque no final você vai sair vitorioso e vai sair com sangue nos olhos para vencer qualquer batalha. E não estou falando de guerra com pessoas, porque a nossa guerra aqui, a nossa batalha é espiritual, vocês sabem disso. Bom, outra coisa, não fique tão feliz quando tudo está tão bem. Se as coisas estão muito fáceis para você, o que acontece? Você tem muito potencial para fazer ainda mais do que você faz. E se você está muito feliz porque as coisas até aqui estão muito fáceis, é porque você não tem o desejo de crescer. Você não tem o desejo de experimentar e ir para o novo. Tem aquele desenho da Ipe, a menina lá das cavernas, que a família dela queria que ela ficasse dentro da caverna à noite. Ela queria sair para experimentar, ela quase morreu. Só que ela acabou livrando a família da morte. Muitas vezes você tem o medo do novo, mas é no novo que tem o agir de Deus para a sua vida. Tem um projeto legal para você, agora você fica deixando que o deserto te desanime, tire a sua fé e a sua força. Não faça isso, porque as coisas fluem e você cria resistência quando você entende que o deserto é para o seu crescimento. Se você não for para o novo, se você não enfrentar o deserto, você não vai se preparar para o que há por vir. Você vai ficar nessa mesmice de vida. Não estou falando que você está assim, mas a gente vê muitas pessoas assim. Como resultado, acaba não crescendo, não avança, não experimenta e fica essa vida para sempre. Não seja assim. Deixa Deus colocar você em lugares que Ele deseja para você. Se você tiver resistência quanto a isso, você vai acabar morrendo no deserto e isso a gente não quer. Ninguém morre treinando, ok? Exceto quem se entrega, tá bom? Bom, olha só. E outra coisa para finalizar aqui com chave de ouro. No deserto você precisa de água. E aí Jesus entra, porque Ele é a água da vida. Coloca Jesus no meio da tua luta. Coloca Jesus no teu deserto, porque você vai ter água purificadora, água refrescante para você e para os teus queridos, para a tua família. Você tem que ser sal, você tem que ser luz, você tem que brilhar, porque foi para isso que Deus te escolheu. E eu tenho certeza disso. Espero que você tenha gostado do assunto de hoje. E eu vou te falar uma coisa. Nas minhas redes sociais você pode também deixar as tuas mensagens por DM. Principalmente no Instagram, que é o lugar onde eu tenho mais me ocupado ali. É um lugar que muitas redes sociais a gente acaba às vezes não dando o foco necessário. Mas eu estou sempre ali. Quem não está sempre no Instagram? Então, se você me mandar uma DM pelo Instagram, eu consigo responder. Aí você pode colocar as tuas dúvidas, você pode trazer um assunto que você quer que eu traga aqui, que eu fale no nosso daily. Pode trazer o assunto, tirar as tuas dúvidas. Fazer uma crítica também, me dá um feedback daquilo que você acha do que a gente está fazendo, desse trabalho todo. Ok? Deixa o teu joinha, deixa o teu curtir, clica no sininho de notificação, porque toda vez que tiver um vídeo você vai ficar sabendo. Ok? A gente está tentando fazer uma recorrência legal aqui, colocar os nossos vídeos às 10 horas, mas às vezes entra num outro horário e é legal você ficar sabendo. Outra coisa que eu quero falar pra você é o desafio dos cinco amigos. O desafio funciona da seguinte forma. Você vai compartilhar o meu canal ou os meus canais para cinco pessoas, para cinco amigos teus. Vai dar um print e depois você vai mandar pra mim ou vai fazer uma postagem citando o meu nome, que eu vou lá e vou repostar. E aí eu vou também te dar um prêmio muito bacana. Tá bom? Eu ainda vou manter o suspense sobre esse prêmio, só semana que vem, a partir de segunda-feira, que eu vou dizer que prêmio é esse. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque vai ser uma experiência que vai transformar pra tua vida e pra vida das pessoas que andam com você e te seguem. Não se esqueça que você é referência pra outras pessoas também. Ok? Você é mais que música, porque Deus te criou pra ser isso. Você é uma voz pra uma nação. Nunca se esqueça disso. Que Deus te abençoe e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau.